E parabéns a Porto Alegre, estamos na semana oficial da capital gaúcha que completou 244 anos no último sábado. E para marcar a data, a Prefeitura Municipal organizou uma extensa programação até o final de semana. E que entre as mais detalhes é a repórter Simone Feltz. Boa tarde Simone. Da Praça 15, mas também bem do lado do mercado público de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, que fica pertinho da Esquina Democrática, na Rua da Praia, ou seja, no Centro Histórico de Porto Alegre, por onde transitam centenas de pessoas diariamente. Conosco está aqui o secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, Vinícius Caolho, que fala pra gente exatamente sobre a programação desse aniversário, já que é um dos organizadores nas questões artísticas e culturais. Boa tarde, seus principais destaques. Boa tarde. A 57ª Semana de Porto Alegre tem mais de 100 eventos distribuídos pela cidade. Eu destacaria o Salão Internacional de Desenho da Imprensa, que está ocorrendo na Usina do Gasômetro. O Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, 307, tem eventos no Teatro Renascença, na Sálvara Moreira, com teatro infantil, teatro adulto, música, artes circenses, debates com dramaturgos. Aqui na Prefeitura, na Pinacoteca Aldo Locatelli, exposições. Na Duque de Caxias, a Pinacoteca Rubemberta, também com exposições dos nossos artistas plásticos. Enfim. E temos os grandes shows que vão ocorrer com os nossos parceiros. Este ano nós temos muitas parcerias. A Virada Sustentável, com um show no Amfiteatro Pôr do Sol, com Paralamas do Sucesso, Pitch e outros. Nós temos Lenine na Redenção. Nós vamos ter... tem um show no Araújo Viana, com o Rei Roberto Carlos. E uma novidade é uma parceria fundamental para as nossas apresentações da Secretaria Municipal de Cultura. no Salar Paraíso, no Menino Deus, no Centro Municipal de Cultura e na comemoração de um ano da abertura da Cinemateca Capitólio, que é a Caixa Econômica Federal dando esse apoio para a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, na 57ª semana de Porto Alegre. Secretário, o que a população sentiu foi do baile da cidade, que poderia ter acontecido nesse sábado, dia do aniversário. É. O baile da cidade, sem dúvida nenhuma, é algo representativo da Semana de Porto Alegre, mas nós temos que levar em consideração que o país inteiro vive num momento de crise econômica financeira, né? E independente do baile não ter ocorrido este ano, o cardápio de eventos com Lenine, quatro shows no Amfiteatro Pôr do Sol, Roberto Carlos, a comemoração de um ano da Cinemateca Capitólio, com programações livres durante a semana toda, e surpresas, como o nosso Fundo ProArte está lançando paradas de sucesso, ou seja, os nossos artistas locais que receberam financiamento do Fundo Municipal ProArte vão se apresentar em assaltos blitz artísticas nas paradas de ônibus de Porto Alegre, dando uma abrangência e uma distribuição geográfica em toda a cidade de comemoração. Acho importante que a 57ª semana reafirme a alegria e a energia festiva da cidadania de Porto Alegre em toda a cidade.